A moto foi apreendida pela polícia militar numa barreira montada na Folha 6 durante a operação de carnaval. Fazendo essa operação, juntamente com as outras viaturas da área, nos deparamos com essa moto na Folha 6 e foi consultada pelo nosso sistema do NIOP. Foi constado que ela encontrava no sistema como roubada. A moto e o acusado foram apresentadas na seccional de polícia civil na Folha 30. Contra ele foi lavrado um termo circunstanciado de ocorrência por receptação e ele foi liberado. Deve responder o processo em liberdade.